Bem, hoje temos um convidado que é sempre um privilégio ter alguém que é ícone em qualquer coisa e este senhor que está aqui é um ícone, não sei se tens consciência, eu sou Paulo Gonzo, mas tu és um ícone Pois não sei És um ícone Essa agora apanhaste-me Agora! Nunca te tinhas chamado a isto, não é? Nunca me tinham chamado a isso, já me chamaram de coisas Muita coisa, muita coisa, mas ícone não Porquê é que já te chamaram de pior? Não, me chamaram de pior, não é? Sim, sim, mas agora vou pegar nisso de... Tu já tens uma carreira larga, dezenas de anos Já te chamaram de demais alguma coisa Ah, mas eu aceito tudo Quer dizer, quase tudo Quase, quase tudo Quer dizer, mas já tenho algum jogo de cintura de modo a que... Hoje em dia... É evitar isso Percebo que tu, do alto da tua experiência profissional e de vida É muito difícil ofenderem-te com qualquer coisa Sim, não... Mas já te ofenderam com... Mesmo em termos musicais A forma como te vestias O teu cabelo Pá, recordo que... Não tem bem que tinhas mais cabelo Se calhar o teu estilo era um estilo incompreendido na altura, entendes? E se calhar já levaste-te com muitas considerações Estás a ver com muitas ofensas? Ou tentativas de ofensa? Desconsiderações? Ah, sim, mas eu passo por isso Não... Porque tenho um humor negro de que me orgulho muito Muitas vezes Mal compreendido Mas isso... Os outros é que ficam sequer ofendidos Tu é que ofendes sem querer Mas lá em casa avisava Ó Paulo, cuidado com o que dizes Sim E aprendi a fazer isso também Quando se iam a evitar Quando íamos àqueles programas de RT Em direto Sim E noutros temos Estamos a falar de anos 80 Exatamente Onde é tudo muito sensível Muito mais sensível do que agora Sim, houve uma certa altura Até em que evitavam que eu fosse Não, só vais lá cantar Não vais lá falar Sim, eram gravadas Eu e o Reninho também não era Pois é, para que vocês os dois Fazem parte da mesmo baralho Aquela malta que abre a boca E nós nunca sabemos muito bem O que é que vai sair Isto é um elogio, atenção Eu sei, eu conheço-o bem Mas as pessoas não o conhecem E pensam que Que ele está a fazer Mas não, é mesmo assim Eu sei quanto tempo é que ele Tem que ter para responder logo Sim, sim, sim Às vezes nem responde e já respondeu E eu sei Sim, sim, sim Tu és o único que acho Que compreende o Reninho Na realidade Eu sei, eu sou um deles Eu sou um deles Sim, mas é curioso fazer Esse paralelismo Porque de facto Eu conheço ambos E apesar de ser um pouco Mais novo do que vocês O meu projeto de vida O meu projeto de vida E também profissional Já me cruzei convosco Algumas vezes E é muito difícil Tens que estar sintonizado Com o Reninho Para o entrevistar Há sempre ali um roof É Depois nós temos que descortinar Ah, ok O que interessa é isto À espera E tu és um bocadinho assim também À espera de saber Se o macaco cai ou não cai Exatamente Exatamente E às vezes cai Às vezes não cai Às vezes já aqui Não damos conta Olha, tenho muitas perguntas Para ti Do nosso Patreon Deixa-me só aqui Fazer uma promoção A nossa plataforma De apoio ao maluco Beleza Felizmente Somos mais de Não está ligado? Está, olha Vou-te ligar Ah, se cá está ligado No sítio errado Agora sim Nós temos uma plataforma De apoio Que é o Patreon Patreon.com Barra malucobeleza podcast E estamos com uma média De 2000 A caminho dos 2500 Patronos É muita gente A apoiar o nosso projeto E eu quero agradecer A todos os patronos Aos mais antigos Aos mais recentes E eu fico Não é muito comum Eu fazer isto Eu li as perguntas Até porque eu queria Selecionar algumas Eu vou lê-las todas E não é muito comum Eu lê-las E todas são De um Todas muito assertivas E todas com Um grande respeito E vais reparar Nas perguntas Que te são dirigidas Um grande respeito À tua À tua carreira E àquilo que tu representas Portanto é aqui Uma prova também Que a comunidade Malucobeleza E os patronos Estamos todos Muito sintonizados Há nomes lixados De alguns patronos Há um que se chama Adoro Rata Não vou perguntar Porquê Acho bem Parabéns Nada conta Se não gostasse O Adoro Rata Pergunta O que é que o Paulo Tem a dizer Sobre os apoios Que o Estado Dá aos artistas O que ele acha Que se podia fazer Para mudar o pensamento Português De que o artista Quer é mamar Obrigado e boa conversa Ainda há muito Este Esta ideia Que o artista Quer é viver À conta Do Estado E nós estamos Num período Mas eu não sei De que sítio É que vem essa ideia Mas sabe que já vem de longe Pois O que vem de longe É que alguém Anda mamado Não se a gosta Não é isso Realmente Os artistas Estão sempre Na linha Artistas Quando digo artistas Dizemos nós Os que vivemos Nesta área Porque há aquela Há aquela ideia De que É que há um artista O próprio termo É pejorativo O próprio termo É pejorativo Mas não é isso Porque nós estamos Sempre na linha da frente Eu lembro-me Quando E tu sabes Quando há um fogo Somos nós Antes vão os bombeiros E logo a seguir Somos nós Sim Quando há um cataclismo Exatamente a mesma coisa Quando é para pedir Qualquer coisa São os músicos Que estão sempre ali Não é Músicos e artistas Em geral Sim Não Os músicos e artistas Em geral Os técnicos Essa gente toda Essa coisa do Andar à mama É um bocado ao contrário Porque Ainda agora É esta história Eu lembro-me Que por exemplo Eu sei que há Por exemplo A França Que tem E estou agora Voltando a esta história Da E Regressando E falando sobre esta questão Agora Da pandemia Da pandemia Por exemplo Eu lembro-me que a França É o único país Até hoje Que ainda tem uma lei Dos anos 30 Na altura da Piaf 30, 40 Em que Por exemplo Os músicos Ou os artistas Em geral Têm aquilo Que se chama O somagem Portanto Há uma tour Estás há alguns meses Em que Não tens Mas tens Aquilo que se chama É um subsídio Ok Um rendimento mínimo Exatamente Aqui isso Isso nunca aconteceu Ainda há uns dias Estava a falar Com alguém E lhe dizia Para ele perguntar A 100 portugueses Os nomes Dos ministros Da cultura Ou secretários De Estado E ninguém se lembra Lembram-se De dois De dois Um por razões Meio estranhas Que é o Carrilho Não é? E o Pedro Santana Lopes Mas não se lembram De mais ninguém Não é? Há um ministério E há uma E há uma secretaria Mas não se percebe Muito bem O que é Que ali acontece Agora é que se sente Mais esta história Não é? Nós sentimos isso Porque realmente Neste momento A situação É tramada Para não dizer Outra palavra Para não dizer Lixada Porque essas pessoas Que tu falavas Engenheiros Pessoas ligadas Aos audiovisuais Não trabalham São pessoas Que têm famílias E que não têm Qualquer tipo De segurança Quer dizer Não há uma ideia Uma pequena ideia Do que se passa Nesta área Não é? Em toda ela No teatro No cinema Um político Para ir falar Ao congresso Tem que Alguém tem que lá Ir ligar-lhe o microfone E essa pessoa Não há Não há estruturas Não há seguranças Não há rigorosamente nada E este momento Agora é muito crítico Muito crítico E eu ando a sentir isso na pele Eu e os meus colaboradores Toda a tua entourage técnica E artística Toda Não é uma catástrofe agora Então respondendo aqui A esta questão Do nosso patrono Achas O que é que se podia fazer Para mudar o pensamento português Este pensamento português Que o artista Querem mamar O que é que se pode fazer? Tem que haver um plano Passa por Nos organizarmos Enquanto artistas Passa por fazermos Uma Fazermos uma pressão Sim, eu creio que os músicos São os menos Os menos organizados Ou seja Os menos solidários Uns com os outros Os mais organizados Serão A área do teatro E do cinema Agora os músicos É muito complicado Olha que mesmo assim Sabes que os atores Também não estão Não estão muito bem Não, não Pois não estão Mas eu digo No que dires Ah claro Nesta área Ninguém está Sim Mas digo Na solidariedade Na Como é que se diz Na organização Ok Em falarem só com uma voz É uma voz Os músicos aqui Muito curiosamente Não fazem isso E porquê que será? Não sei Tem a ver com egos Com competição Pois não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia Mas sei que Se houvesse uma regra Enfim Uma ideia Uma ideia E isso já vem da parte do Do Isso já vem Da área Do Ministério Ou da Secretaria Mas não existe Sim Mas não existe Não existe Porque Por exemplo Há um concerto E diz assim Ok eu vou lá Mas se há alguma coisa Alguém há de lá Iria baixar o preço E fazer mais barato Do que tudo Isso é uma coisa Que é muito Mas tu imagina Vamos aqui Este é um assunto interessante Eu sei que já foi falado Várias vezes Isto já foi notícia De jornais E de Telejornais Sim mas há um assunto Mas é um assunto É um assunto Que tem que ser explorado E tem que ser falado Não e tem que ser falado Porque depois A subir um Exato A subir-se para o lado A questão é Imagina que A Secretaria de Estado Da Cultura Consegue Por artes mágicas Ou não Ok Garantir um subsídio Aos artistas Ok Como é que achas Que a opinião pública É uma questão De opinião pública Como é que a opinião pública Iria pensar Olha olha Como é que a gente tem E os enfermeiros Não ganha mais Sim mas há uma ideia De que Aliás As pessoas Muitas vezes dizem Não um país sem cultura É um país sem Sem identidade Sem identidade Sim mas onde é que isso está Quer dizer onde é que está Uma ideia de que Se apoia à cultura Onde é que está Eu nunca entendi isso Percebes Há eleições e eles necessitam Dos artistas em geral Nessa altura sim né Ah pronto Mas a cultura Eu não sei Como é que se anda Há anos A assobiar Para o lado Como nós dizíamos Há bocado E não há uma ideia Ninguém se sentia Diz Esta gente A indústria A música é uma indústria enorme É uma indústria Não é só a música É o teatro É o cinema É a cultura Entretenimento Sim Mas Eu não entendo esta É um bocado É um bocado indigno É um bocado até irritante Eu ver esta gente A assobiar E estão todos em casa A não ter apoio nenhum A não ter o que dar De comer às pessoas Quer dizer Eu não sou muito queixinhas Ou muito lamechas Mas isto é uma Isto vem de há anos É o que dizia Esta ideia É uma ideia Não A cultura Não é só a batata E o trigo Sim Enfim Enfim Reticências Infelizmente esta conversa Mas mamar eu gosto Quem é que não gosta Mas é que Repara Quem é que não gosta Lá está Lá está E é que está Podíamos chamar o rei do mamã Exatamente Eu não me importava Quem é que não gosta Daniel Mota Pergunta Ok Nós por acaso Estamos a conversar sobre isto Antes de entrarmos aqui No nosso direto Daniel Mota Pergunta Olá malucos Paulo Implantar uma cabeleira farta Como a do Rui Una Já te passou pelo espírito Um abraço e boa conversa Por acaso não Vamos lá falar Tu quando é que Tornaste careca Assumidamente careca Foi numa Foi aos poucos Não foi assim uma decisão Não Não Tu tinhas uma grande cabeleira Há imagens tuas E era bonito E era um bonito rapaz Paulo Gonzo Anos 80 será E era um bonito rapaz O que é que aparece aqui Ora aí está Ora aí está Ora aí está Bom cabelo Bom cabelo Bom cabelo Não Isso era um rasto de sangue Que eu deixava Isso E se fosse só um rasto de sangue Ah não Aquela Aquela covinha E tu tens uma ganda Tu tens um ganda queixo Deve-te dizer Bom queixo Bom queixo Há claro que Gable Muito bom Como é que isso aconteceu na tua vida? Deve ter sido difícil Depois assumires De uma vez por fora da carecada Não Essa parte Essa zona Vai se esveindo Não é? Quer dizer Essa produção Que não era produção Era muito wild Mas vai-se Vês Que aqui já estou Eu sei que é uma coisa Gradual Mas há um dia em que tu decides Ok é para rapar E esse é um dia tramado Não foi num cruzeiro Ah eu sabia que é Não tinha esquecido desse dia Onde havia 500 cavaleireiras de L'Oreal Estás a brincar com ele Não Estou a falar a sério E eu Além dos imediatos E do comandante Devia ser o pai Único homem E deixei Deixei a porta aberta Do camarote Que maravilha Foi um sonho Espera aí Foi E depois Às tantas No meio Sei lá Daquela Aquela temperatura Sim Alguém me Levou uma Uma máquina E fez-me um pente de quadro Para não ser logo assim Tão radicado E tu até Olha Até gostaste Mas nós vinhamos a Lisboa E ficar um dia Depois regressávamos outra vez Ok Portanto Que era para não chegar a terra Sim Meio onze Meio onze Meio onze Exato E depois Aquilo gostou Porque Quer dizer Depois daquilo Pois é Daquela obra Daquela obra Isto é uma obra Que está aqui Chegar a casa E verem-me neste estado Ah não consigo ver Mas tinha o cabelo Pronto Ainda tinha algum cabelo Que era naquela parte Naquela zona Ali Aqui Não Aqui Ah aqui Aqui Mais aqui Exatamente Exato No Foradar Sim Estás a ver Sim sim Aqui estavas muito bem Sim mas isto era o talpente Ok Mas estavas bem Mas depois comecei a reduzir para pente Quando voltei ao barco Comecei a reduzir para pente 3 2 E depois Como vinha a marinar Já vinha meio Decidi arrapar aquilo tudo E desde aí Nunca mais deixaste crescer Porque Once you go bald Estás a ver É difícil Ou ainda houve tentativas De De Ter uma cabeleira Não Eu por acaso tenho um amigo meu Que tem uma clínica Então De implante E ele já tentou Mas acho que isso é Não é possível Não porque se vê sempre Uma coisa Isso é horrível E a caspa Continua Os pássaros Pousam-te em cima Pensam que é um ninho Ok Porque Exato tem a configuração De um ninho Não é bem um cabelo É um ninho Exatamente Ok Nunca te passou pela cabeça E não é agora Que vais Ficar-te cabeludo Mas isto Tinhas aqui A referência que eu tenho Eu lembro-me desta altura Sabes que eu sou dos anos 70 Eu nasci em 74 Portanto eu lembro-me ainda disto Lembro-me de um Paulo Gonzo Com uma farta cabeleira Aqui já é uma versão mais Pronto Mais pente 4 Como tu dizias Mas isso deu-me sorte Porque aquele ali Vendeu-me 7 platinas Este aqui? O outro Este aqui? Não Lá Este aqui? Este Este é o quase tudo Espera aí Pois lá está Vês aqui o pente 2 Pois era Foi descendo Foi descendo É pá Este quase tudo Qual é que é a música Que achas que é mais Que te associam logo Ao teu nome Será esta? O quase tudo Será não? Eu não sei Mas Aquela que tens mesmo Que cantar todos os seus espetáculos Todos é o Jardins Proibidos Ah o Jardins Proibidos Claro Mas Mas o quase tudo também Mas o Jardins Proibidos É uma música Que eu tenho sempre que cantar Quer dizer Uma vez tentei Uma vez cantei Armada em Bom Hoje não vou cantar isto Não Eu não fiz isso Mas como aquilo estava Foi na altura em que Em que os Jardins Estavam mesmo Sim E eu E aquilo E eu tentei Tentei não cantar Enfim Esperar pelas pessoas Porque já Porque toda a gente Canta aquilo Do principal Sim Nem tens de cantar Tu só tens Começa o primeiro acorde É pôr-se o microfone Pois mas o problema é esse É porque eu tentei Fazer ali uma gracinha Que era Dar o primeiro acorde E deixá-los fazer O primeiro A todo Sim Sim Pronto E depois E depois entrei No segundo A Sim Mas no espetáculo Ou a seguir Eu fico sempre a dar autógrafos Aliás as pessoas E era muita gente E houve uma senhora Muito indignada Que aos gritos A achar Você não cantou Para eu devolver o dinheiro Porque tu não tinhas cantado Não tinha cantado aquele bocado Portanto Como vês E eu fiquei E eu não tinha resposta Para aquilo Realmente ela tinha razão Tu foste de pago para cantar Não é para pôr-se o microfone ali Olha Metade cantou vocês Mas estás a ver Que no meio de De vinte mil a uma Que não gosta Mas isso é assim na vida Mas eu E sabes qual é que é Desculpa E sabes qual é que é a dificuldade E tu já tens Já és mais maduro do que eu A dificuldade é não valorizarmos esse um Porque o que nós temos que valorizar É só os outros todos Os outros noventa e nove Exatamente Mas eu pedi desculpa E fico-te bem Porque tu és um senhor Eu pedi desculpa E se formos pensar bem Ela tem razão Porque tu foste pago para cantar Não é para estar lá Nunca foste fazer uma presença Não foste fazer uma presença Foste cantar Não, mas nunca mais fiz isso Nunca mais Dou ali um bocadinho Quando há uma breeze e tal Mas depois acabou Mas há um momento Tenho que voltar ao tempo Há muitas coisas que invejo nos músicos E nos cantores Para já é o saber em cantar Que é uma coisa que eu não sei Mas eu ando a aprender Ah, está bem Não, é uma questão de conceito Eu ainda não Ok Aquela coisa do que ele é o melhor do mundo Eu vi isso no exemplo Olha Barry White Está bem Está bem Tem uma voz assim Está bem Está bem E por exemplo o Tim Maia Eu não sei se gostas do Tim Maia O Tim Maia para mim É um dos mestres Mas pronto Para além do facto de vocês saberem cantar Que é uma coisa que eu invejo Inveja boa, não é? É o facto de vocês conterem um hit Eu imagino qual é a sensação Suprema Estás em cima de um palco E Porque é um momento de adoração, não é? É um momento em que É quase religioso Tu estás em cima de um palco Num altar E as pessoas todas A cantarem A tua música E tu nem tens que cantar Tu, ok É só Só estás a celebrar Um sucesso Mas também é muito risco É muito perigoso Porque A tentação de se cair nisso Também é uma chetice Lá está Por causa da outra senhora Eu posso fazer um espetáculo Só com isso Pois é Com os sucessos que tens Eu vou acordar Falamos depois Dei de quase tudo Jardins proibidos Ou seja Eu sei Mas Há músicas que eu fiz Que nunca viram a luz do dia Porque não tenho tempo Desculpa Porque tens que cantar estas Para as escoar Não, mas num disco Num mês passam Num ano passam dois singles Não é? Portanto até aquele bater Como se diz Na gíria Está ali a Maria Luís Que sabe melhor Esta linguagem Sim Demora Pai uns quatro meses Sim Depois até entrar o outro Ou uns três meses Depois até entrar o outro Até entrar para a lista C Sim E chegar à lista A Demora mais Três semanas ou quatro E depois mais dois meses A bater a um ano Sim Não diz que tenha para aí Umas quatorze canções Não dá para as quartas Não dá Portanto eu tenho músicas Que não Que nunca chegaram a ser O sucesso que mereciam Não e nem ouvidas Sim Sim Mas lembro-me de todas Por acaso A sério Ainda Ainda não precisas De um backupzinho Das letras Para A sério Nem Andarilho Ah não Nem Andarilho Não Não Mas tenho uma música Que se chama Andarilho Ah ok Ok Não mas isso é fantástico Perdeste o cabelo Não Ah não Mas isso Isso Teleponto tem que se ter sempre Ah ok Até para te lembrar Onde é que estás Ok O que é que has de dizer Quem é o presidente de câmara Não não A sequência das músicas O alinhamento Isso sim Ah não E o alinhamento Tem Eu estava a perguntar Tem a letra das músicas Não e a letra Convém ter quando é necessária Ah ok Mas isso não há ninguém Que não tenha Ah é É Por exemplo Se visam os tonos Têm Têm De baixo para cima Ah Têm No palco Escondidinho as letras Têm ao longo do palco Ah Ok É por isso que eles não são muito É que são muito É que estão à procura das letras Não é Quando o Ron Dá-se tantas corres Para aquele lado Esqueceu Não apagou-se o teleponto dele E vai vir o outro Não é estilo Bom Mais perguntinhas Dos nossos queridos patronos Este vem do Do João Val Pau Qual é o seu jardim proibido? Ou seja Qual o sítio Em que a experiência Foi tão má Não é esta a pergunta Que nunca mais entra Ou nunca mais vou Desde França Beijinhos a elas Abraço a eles Obrigado João Consegues Já deve ser atuado Em tanto sítio Vem de França É Nós temos patronos Em todo o mundo Felizmente Mas o que é Qual é a pergunta Para o responder Bom Eu acho basicamente Ele está a perguntar Qual foi o sítio Não sei se aqui Assingido Há uma experiência profissional Em que tiveste uma experiência Tão má Que nunca mais lá vais Nunca mais lá irás Não Isso nunca me aconteceu Por acaso Não me aconteceu Mas eu sou Passa-se a expressão Como os cavalos Então Quando vejo Uma poça de água Chafurdas Não Passa-se por cima Passa-se por cima Porque senão Não E é só obrigado A se perder o medo Porque as orelhas Começam a ficar para trás Ah ok Ok E tu tens que lá ir E conta-me então Um episódio A que isso tenha acontecido Não Em que as orelhas Ficaram para trás Não Por acaso Até Até o Não Não houve uma vez Mas há muitos anos Ainda era O princípio da Golgraal Porque Eram muitas bandas Aquilo do fundão Acho eu Pai no cineteatro Mas eram muitas bandas Ok E não havia dinheiro Porque não queriam pagar Ao resto das bandas Mas depois nós cantámos Nós tocámos E veio um chapéu de chuva De lá de cima Foi a única vez Mas eu abri o chapéu Já naquela altura Estou-me ocupar aquilo Podia ser Então desvieste o chapéu Podia-me armar em pervinho Mas não Desvieste o chapéu O chapéu caiu E eu abri o chapéu E depois aquilo Acabou por ter graça Tem uma graça, sim A outra Mas essa teve graça E já lá voltei Várias vezes Foi No coliseu Mas isso é uma história Muito conhecida Mas eu não sei qual é que é Esta é a malta que não sabe Foi Eu ia fazer o primeiro coliseu Em 1979 79 Foi a primeira vez Que tocaste no coliseu? Foi Que é sempre uma sensação De graças Não é uma grande responsabilidade? Foi, exato Mas eu na altura Vivia com Eu estava no Expresso E vivia com o Vicente Jorge Silva Estavas no Expresso? Sim, eu tive 10 anos no Expresso 9 anos e tal Como jornalista? Sim, eu entrei a fazer As primeiras eleições E depois Paginei o Expresso Eu e o Mestre Ribeiro Ao mesmo tempo Que o nosso Que o nosso Marcelo Portanto Oh, espera aí Isso são coisas que eu desconhecia E o meu primo Era subdiretor Com o Marcelo E era Augusto de Carvalho Não é? Tudo isso é passado Todo Aquele livro Do António Do Do cartunista Das caricaturas Sim Que a Farnão Fiei Que fiz com O João Isidro E com o António Exatamente Isso é uma outra conversa Que temos que ter agora Isto é uma outra conversa O jornalista Do Expresso Quantos anos estiveste lá? Pai uns 9 anos Quase uma década Pois, eu andava na António Reino Na altura Então isto Então, espera aí Não, eu entrei em 76 Exato Ok, pós 25 de Abril E ainda com Portugal meio Pois Em 66 Ainda estávamos assim Oi, o que é que é isto A democracia? Sim Aquele formato Exato Ah não, eu acho tantas Por acaso há cenas engraçadas Porque nessa altura Que eu estava a fazer o livro Nós fazíamos O livro à noite Sim E os textos Quem escrevia Para o António Era o Major Aventino Teixeira E houve uma altura Que foi Havia um recolher Obrigatório E eu tinha Uma folha A4 Em que podia andar Pela cidade Era eu o único E o meu gabinete Era aquele Da Brancampo Da Brancampo Que estava virado O Marquês Então eu ia à janela E havia imensos Saibidos A ponta E tu passavas Tinha um salve-conduto Para passares E íamos ao Jamaica Bar Onde havia Trabalhar Onde havia Iis para lá Trabalhar Com que graça Furavas Portanto O recolher Obrigatório E o país Para o Jamaica Curtir Era Em 76 Para aí Sim Tu conheces o Jamaica Desse tempo Sim Em que as meninas Ainda nos ofereciam Aquelas 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 bolachas Sortidas Havia aniversários Sim No Jamaica As meninas ofereciam Bem-vindo Bem-vindo à Jamaica Quando havia Quando havia um aniversário Sim Era assim que fazia Sim Tinha aquelas caixas Que tinham aquelas bolachas Enroladas em prata Que bonito Que classe Já não se faz disso Não Já não existe Já não há Esse tempo já não volta Já não existe Ias-me contar a história Do Coliseu Ias-te fazer o Coliseu Ah no Coliseu Entretanto No Coliseu Eu cheguei tarde Nunca tinha feito O Coliseu Mas na véspera Tinha andado a colar Cartazes Cartazes do que Paulo? Do Coliseu Era um alguidar Pensei que fosse uma coisa política Não Era um alguidar com Água e farinha Sim Para fazer cola O que faz cola Sim Atenção a quem não sabe Sim Atenção E E E E editaste tarde Sim E editávamos muito tarde E portanto Eu acho que estás a escolher Aquilo que tu podes dizer ou não Eu estou a ver Não Não Porque o Gustavo Não Não Eu estava a me lembrar Se havia uma primeira parte Mas não Bom E então Cheguei tarde E levei uma mudazita Num saco E eu pronto Um artista Não é? Que eu percebo Lá cheguei Chegar lá em Bom Sim Mas pensei que não E quando lá cheguei Eu apanhei um táxi Já ia com 20 minutos atrasado E E quando lá cheguei Não queria acreditar Porque tinha uma fila A passar o Gambrinos Lá para baixo E eu pensava Que aquilo não tinha nada a ver comigo Sim Mas estavam à tua espera Era malta E cheguei E já se ouvi antes das obras Portanto Ouvi uns os tabiques Não é? Bom Bom E cheguei E havia um Eu acho que ele ainda é vivo O Camões Aeroporteiro Que era um homem enorme Sim Camões Aeroporteiro Será que ainda está a viver? Eu creio que sim Isso me está a ouvir Gente Já o entrevistei uma vez Esse homem tem histórias para contar Que nunca mais acabam E eu cheguei lá Eu cheguei Na altura o meu empresário Era o Rui Simões Que já faleceu Que era o marido Era o marido da Inha Sim E E ele estava desesperado lá De entrar à minha espera Repara Não havia telemóveis Atenção Estamos em 76 Não há cá telemóveis O Paulo é que tu estás SMS ou Whatsapp Não havia Não Estavas em parte incerta Nunca se vendeu tanto pombo Naquela altura Exatamente E então Eu cheguei E o Camões Que era um homem alto Olhou assim Mas nem olhava Diz lá Não faz isso lá E eu disse Olha sou eu que venho cantar aqui hoje E eu disse E depois ele olhou para mim E disse Pois isso é o que todos dizem Tu estás a ver aquela Aquela beija Aquela fila É lá para trás para a chave E eu fui Estás a brincar Eu fui Essa história é deliciosa E eu fui lá Foi lá para o fundo E aquilo nunca mais andava E o Rui Simões Já estava Mas tu estavas lixado Ou estavas a curtir a CSM? Não Repara Era metido Docadinho Ainda sou Mas agora já há limites Então lá entraste Como é que entraste Já agora? Depois aquilo Foi andando Aquilo passou À vez já Para uns 40 e tal minutos De atraso? De atraso A banda já lá estava toda? Mas a chorar Não é porque já Estavam todos Desesperados Porque eu não entrava E o Rui Simões também Mas quando cheguei Finalmente cheguei Pois havia Umas duas pessoas À minha frente E o Rui Simões Viu-me de lá Daquele atrozito O que é que estás aí a fazer pá? Lá está E com este todo vós O que é que estás aí a fazer pá? Não Tem que ver para aqui Logo E foi E foi lá Junto do Camões Ah não E eu disse Então este senhor Mandou-me ir para a fila Comprar o gueto E eu fui E disse Toma-me é que vim cantar aqui hoje Disse aquela palavra a seguir Bom Mas o Camões Para não dar Cana Braça Exatamente isso Eles para mim São todos iguais Classe Porque eu não levava Umas lancholas Não Tu estavas como Quase Estavas Estavas com a roupa de artista Estava no saquinho Lá está E por acaso Cada vez que lá vou As senhoras Que lá estão Dizem Ah o Paulinho Lembra-se daquela Ainda estão lá as senhoras Daquele tempo Ah isso nunca mais se esqueceu Pois isto é Isto é daquelas histórias Que tu vês num filme E ninguém acredita Ah pois Isto aconteceu-te Aconteceu E várias vezes Eu ia à comercial Falar com Porque o primeiro produtor Da Go Girl Foi o Jem Fernandes O nosso Jem Fernandes E eu ia lá Quando havia aqueles Programas ótimos Que eram da autora Quando eles podiam escolher As músicas Exatamente Não era Põe lá a máquina E a máquina de tecido E eu fui lá uma vez Falar com o Jaime E a recepção E disse Desculpe Quem devo anunciar Eu disse Diga que é o Paulo Da Go Girl E ela pegou no telefone E disse Ó senhor Jaime Está aqui o O seu Paulo Gozo Da Petrogal E ela fez-me assim Com a cabeça E disse que sim Confirmo Muito bom A minha sogra É um Power Ranger É o que diz Aqui o nosso patrono Boas Lorde Paulo e equipa Muito beleza Quando fazes música Tens em mente Que esta tem Uma vertente mais comercial Ou seja De vender discos E passar na rádio Ou achas que o processo De criação deve ser limitado Ao que sentes No momento da composição E até que ponto É que a preocupação comercial Da música Da nossa era Não limita os artistas No processo criativo E os impede de arriscar Eu vou aqui dar uma Vou ajudar-te na resposta Se me permites Ok É mais fácil hoje Compor Do que era nos anos 80 Ou 90 Ou mesmo no início do século Bom Há aqui várias Há aqui várias questões Nesta pergunta Que nos levam quase depois Ao mesmo Percebemos ao mesmo sítio Mas Vamos pôr isto Por épocas e por partes Bora Vamos pôr isto 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 Vamos pôr isto